A gente vai entrar logo ali, ó. Não avisaram. Olha, para trás dele. Cuidado pra sair, agufo, não ser atropelado. Cuidado. Aí, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Jogou aqui, jogou no seu aqui, hein. Aí, volta aí, ó. Costa aí, costa aí. Vira, vira de bosta, vira, virou. O que aconteceu? Senhor. O que aconteceu? Nada. Tá falando a verdade? Então você tá jogando dinheiro. Senhor. Você tá jogando, seu Silvio Santos. Eu assustei, senhor. Ah, tá bom. Você se assusta e joga dinheiro pra cima? Não, senhor. Coloca a mão aí. Não precisa tirar a mão da parede pra falar comigo. Sim, senhor. Tem quantos anos? Senhor. Tem quantos anos? Dezessete. Dezessete. Você mora aqui, ó? Não sei. Você ia fazer o que aqui? Eu não tinha ninguém, não. Não tinha, não. Até agora. Você não tinha ninguém porque a gente estava entrando. Eles costumam guardar por aqui e não dê outra.